A inteligência artificial tá cada dia mais avançada e também cada dia mais assustadora. No vídeo de hoje, a gente vai continuar a nossa experiência pra descobrir se o chat GPT, a inteligência artificial, é capaz de criar bons coquetéis. E quem sabe um dia roubar o nosso emprego. Então, eu fui lá no chat GPT, passei todas as informações pra ele, como que eu tenho um canal no YouTube, que eu tô fazendo essa experiência pra descobrir as habilidades da inteligência artificial pra criar drinks. E uma mudança que eu coloquei a partir desse segundo episódio, que é hoje. Eu pedi pra inteligência artificial dividir a habilidade dela em níveis, em 10 níveis diferentes. Como a gente já teve o vídeo número 1, onde a gente fez um drink bastante simples, agora eu pedi pra ela vir pro nível 2 de habilidade em coquetelaria. Então, no vídeo de hoje, a gente vai descobrir o que o robô conseguiu criar com sua habilidade no nível 2 de 10 em coquetelaria. Caso você não tenha assistido o episódio anterior, o link tá aqui no card, e eu vejo você logo depois da vinheta. Bom, ficou claro como vai funcionar essa série, né? Eu tô alimentando a inteligência artificial e fazendo ela entender cada vez mais de coquetelaria e cada vez mais ela vai fazer drinks mais complexos. Então, a cada episódio vai ser um drink um pouco mais complexo do que o drink anterior. O drink de hoje se chama Solar Spritz, também um nome dado pela própria inteligência artificial. Depois de algumas tentativas em que ela saiu mandando um monte de nome brega, chegamos nesse nome e a gente vai começar a preparação dela agora. Mas antes, me siga nas outras redes sociais aí que estão aparecendo na tela e você vai poder conferir todo o conteúdo que eu posto por lá, que não é o mesmo conteúdo que eu posto aqui no YouTube. São conteúdos exclusivos lá pro Instagram, TikTok, que você pode conhecer lá. Receitas mais rápidas, dicas rápidas de coquetelaria. Aqui no YouTube, o nosso trabalho é um pouco mais longo. São vídeos mais bem trabalhados, vídeos com mais informação técnica. Então, cola lá nas outras redes sociais pra conhecer o meu trabalho. E claro, se você estiver gostando desse tema, se tá gostando dessa série, dessas experiências que a gente tá fazendo, me deixe saber. Clica aqui no botão de gostei e também vai aqui nos comentários e me avisa que você tá gostando dessa série. Só com o engajamento de vocês, só com vocês me dizendo que esse tema é interessante pra vocês que eu vou continuar produzindo. Obviamente, eu faço conteúdo aqui, é pra vocês. Então, vamos lá. Quais são os nossos ingredientes de hoje? Vodka. Essa vai ser a base alcoólica. Licor de laranja, triple sec. Basicamente, o mesmo licor que a gente utiliza na margarita, por exemplo. Limão é mais um dos nossos ingredientes, provavelmente pra criar esse equilíbrio de acidez. Suco de laranja, feito na hora, fresquinho. E água com gás, afinal, isso aqui é um Spritz, né? É uma espécie de Spritz. Então, deixa eu organizar meus ingredientes aqui e bora fazer o drink desse robô. Vamos ver se ficou melhor do que o do vídeo passado e vamos ver se realmente ele tá entendendo de coquetelaria, sabe o que tá fazendo aqui ou se ele tá só jogando ingredientes aleatórios. O modo de preparo desse drink é bem simples. Ele manda a gente pegar uma taça bem grande, colocar todos os ingredientes lá, mexer e tá pronto. É um drink montado. Então, vou pegar aqui. Eu tenho essa taça grandona aqui. Acho que ela vai servir. Então, a gente começa aqui colocando uma dose de vodka, que são 50 ml, né? Ô! Uma dose de vodka. São 10 ml de suco de limão. Tô utilizando limão tai chi. A receita não especifica qual. Vamos no tai chi mesmo. 20 ml de licor de laranja triple sec. Foi pra dentro. E mais 60 ml de suco de laranja. Aqui a gente tem 50. E aqui a gente tem mais 10. Eu já notei que essa taça aqui, apesar da receita pedir uma taça grande, ela vai ser grande demais pra essa receita. Então, eu vou simplesmente passar aqui por uma taça escandinava. Acredito que vai dar melhor aqui o resultado. Agora a gente já pode colocar gelo na nossa taça. Eu vou utilizar gelo britado em mini cubos. Ele vai completar melhor essa taça e vai deixar esse drink mais refrescante. E pra finalizar, a gente completa a nossa taça aqui com água gaseificada. Uma leve mexida. Agora que eu coloquei um ingrediente gaseificado, então a gente mexe devagar. E pra finalizar, vou colocar aqui meia fatia de laranja, dessa forma aqui. Ah, e a receita ainda pede aqui um ramo de hortelã. Vou colocar aqui pra dentro. E tá prontíssimo! Esse aqui é o nosso Solar Spritz. Vamos lá, avaliação preliminar aqui. Essa daqui é, obviamente, uma receita bastante simples, né? Não tem nada de muito inovador aqui. A gente tem ingrediente cítrico, com ingrediente alcoólico, com ingrediente doce, que é o nosso licor. Criando uma harmonia, criando uma espécie de estrutura de sabor sour. Eu não duvido que vai estar saboroso isso daqui, mas imagino que ainda não tem nada de muito especial, assim como foi no episódio passado. Acredito que aqui não vai ter nada de muito especial, não. Mas vamos provar. Vamos lá, aqui nesse canal a gente prova de coração aberto, né? Não sei como é que vai estar isso. Vamos ver qual é que é. Vamos lá, saúde! Olha, é um drink competente. Já bebi piores pagando em bares por aí. Então, vou dar um desconto para o robô. Porque assim, ficou bebível, ficou gostosinho, dá para consumir tranquilamente, em qualquer tipo de situação aí, em dias mais quentes, legal. Porém, como eu disse, nada de especial. Não só no sabor, mas também a cor dele. Eu achei que ele ficou com uma cor um pouco sem graça, um pouco caída, meio morta. E o drink também poderia ter ficado mais intenso, mais interessante. Você viu que, apesar de eu ter colocado aqui muito gelo, e coloquei pouca água com gás no final, só dei uma completada, já que a receita não dizia o quanto tinha que ter de água com gás, só dei uma completadinha, e mesmo assim ele ficou um tanto quanto fraco. Um tanto quanto... Poderia ser mais intenso? Poderia ter um sabor mais presente, entende? E assim, é o que se espera desse nível que eu pedi para o chá de GPT. Pedi para ele nível 2 de 10, para ver qual é que é, como que ia ser o resultado. Para o nível 2, está bem aceitável. Mas essa é só a minha opinião, né? Eu gostaria muito que você fizesse o drink aí na sua casa, e viesse me contar aqui nos comentários, o que você achou, o que você achou do resultado? Você acha que está condizente aí, com nível 2 de 10, de conhecimento em coquetelaria? E se você está gostando dessa série de experiências aqui, e se você assistiu esse vídeo até esse ponto, que aí sim, eu acredito que você realmente gostou dessa série, venha aqui nos comentários e comenta GPT, só GPT. Assim eu vou saber que você assistiu todo o vídeo, que você se interessa pelos próximos episódios, para a gente mandar o chat GPT, e ir para o nível 3, 4, até o nível 10, e a gente vai ver até onde ele consegue chegar. Tanto com qualidade de coquetelaria mesmo, quanto qualidade de sabor, aparência do drink e tudo mais. Então, esse aqui foi o Solar Spritz. Gostei. Poderia ser melhor, mas, né, nível 2. Se você quiser aprender mais coquetelaria comigo, ir mais longe, aprofundar teu conhecimento, você pode participar do clube de membros aqui do canal. Clica no botão Seja Membro, e conheça as vantagens que você tem, com contribuições a partir de R$ 7,99. Você vai conseguir receber todos os conteúdos aqui do canal, bastante tempo, antes de todo mundo participar de um grupo de WhatsApp, direto comigo, meu número pessoal lá, para você poder conversar comigo, palpitar sobre os conteúdos, participar de enquetes exclusivas para membros, e decidir o futuro do canal. E caso você queira aprender coquetelaria a um nível profissional, de verdade, a um nível que você vai fazer drinks a nível profissional, você pode participar do meu curso de bartender online. Tem link aqui na descrição, tem link também no comentário fixado. E é isso, né? Forte abraço, espero que você tenha gostado, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Considere conhecer os meus e-books, os meus cursos, tem link na descrição desse vídeo. E me segue nas outras redes sociais, que estão aparecendo aí na tela. Tchau, tchau.